Acredita-se que tenha sido crime de pistolagem. Cinco pessoas já foram presas e são suspeitas de autoria do homicídio coletivo. A chacina deixou a cidade de Alegrete do Piauí em clima de comoção. Os suspeitos são da mesma família e parentes das vítimas. Francisco José de Carvalho, José de Carvalho, Luiz Ramos de Carvalho, Pedro José de Carvalho e Joaquim José de Carvalho. O secretário de segurança que esteve no local conta que foi logo necessário pedir a prisão preventiva dos cinco. Foram colhidos depoimentos, colhidos algumas provas para a elucidação desse fato. Mas, nesse bojo aí de informações e de provas, indicando algumas pessoas prováveis suspeitos, achou-se por bem solicitar a prisão desses suspeitos para que não haja uma eventual fuga, enfim. Então, o objetivo é preventivo, tanto que a prisão que foi solicitada, ela tem esse caráter e tem um prazo de 30 dias. Prorrogável por mais de 30 dias. A chacina aconteceu na última terça-feira, no povoado Boa Vista, zona rural do município de Alegrete do Piauí, e vitimou seis pessoas da mesma família. Cada um morreu com tiros de arma de fogo à queima-roupa. O crime chocou a cidade. A polícia deve usar duas vertentes de provas. Uma delas é o material encontrado na casa dos suspeitos, sangue nas botas e em algumas roupas. A outra vertente são alguns objetos e restos de munição que foram encontrados durante a trilha que, teoricamente, eles teriam feito da casa das vítimas até onde eles moram. A principal comparação que deverá ser feita é o material encontrado na residência de um suspeito, sangue em uma bota, e que, se confirmando a presença desse sangue, comparado ao sangue das vítimas, confirmar, não vai restar dúvida da participação. Então, é um dos elementos que nos levaram a essa solicitação. A outra é a forma como aconteceu, e o pós-acontecimento, de alguns vestígios que foram encontrados. Eu presenciei a rota que, teoricamente, eles tenham feito. E nós, inclusive, constatamos alguns vestígios, como a questão das cápsulas do Revolver 38, que foram jogadas nesse percurso. Então, levou a crer que todo o procedimento de fuga deles foi para a frente da residência, com o outro lado sendo a casa desses suspeitos que foram presos, que estão agora à disposição da Justiça, e, logicamente, dos policiais civis, delegados para as oitivas necessárias.